Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de responder uma pergunta que eu recebi nestes últimos dias. Pergunta curiosa, mas como não é a primeira vez que eu recebo esta pergunta, eu gostaria de responder porque eu creio que vai ajudar muita gente. A pergunta foi a seguinte, esta pessoa muito sincera, por sinal, uma pessoa que busca a verdade, que está procurando a verdade, ela me perguntou assim, é correto a gente pedir ao universo que nos ajude? Sabe essa ideia de que tudo começou com aquela ideia da lei, da atração, que se você desejar ficar pensando na coisa, ficar confessando, você vai atrair as coisas boas para você. E criou-se então uma linha de pensamento, uma crença na verdade, que se você pedir ao universo, as forças do universo, a natureza, alguma coisa que o universo vai conspirar a seu favor. Então, essa ideia muito difundida, inclusive por muitas celebridades e livros, e até alguns cristãos, infelizmente, tem ganhado espaço na mente de muitas pessoas. Então, ela me perguntou, é correto eu pedir ao universo que me ajude expressar a minha necessidade ao universo? E eu respondi para ela com uma outra pergunta. Eu disse para ela, o universo é criação ou é criador? O universo nos criou ou foi criado? Então, ela, parando um pouquinho para pensar, ela pensou, não, o universo foi criado por Deus. Os planetas, a Terra, tudo que existe, nós cremos, conforme diz a palavra de Deus, que tudo foi criado por Ele. Então, eu fiz uma segunda pergunta para ela. Então, você não acha que seria mais sábio, mais inteligente orar e pedir ao Criador em vez de pedir à criatura? E ela entendeu, então, a resposta. Ora, isso é muito importante a gente entender. É muito importante, por isso nós falamos tanto da fé inteligente. Porque o ser humano, ele tem uma inclinação para criar deuses, não é? Se você olhar as religiões do mundo, se você olhar as crenças do mundo, você vai ver, como diz a palavra de Deus, que há muitos deuses e muitas religiões, muitas crenças, fruto da imaginação humana. Ou seja, o ser humano que tem uma carência muito grande, uma necessidade muito grande de crer em alguma coisa, porque foi Deus que colocou essa necessidade dentro do ser humano, exatamente para que ele procure por ele, busque por ele. Mas, como o ser humano não quer buscar a Deus, Deus, então, ele começa a buscar alternativas, criar crenças alternativas. E, então, aí surgem as religiões, aí surgem os deuses, feitos à imagem e semelhança do ser humano. Ou seja, o ser humano passa a criar um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus que lhe agrada, um Deus que não lhe condena, um Deus que aprova de todos os seus comportamentos, um Deus que odeia as mesmas pessoas que ele odeia, que essa pessoa odeia, um Deus que não chateia ela, só ajuda. Então, o ser humano vai criando esses deuses, frutos da imaginação humana. Mas a palavra de Deus, ela nos chama à inteligência, ela nos chama a pensar. Se você ler, por exemplo, lá, Salmo 115, se você ler na sua Bíblia o Salmo 115, depois em Isaías 44, se você ler, são duas passagens, assim, fortíssimas, que nos convidam ao raciocínio, nos convidam a pensar. E, ali, basicamente, essas passagens estão falando para a gente o seguinte, como é que pode você, ser humano, pegar uma matéria-prima e, com as suas mãos, você modelar essa matéria-prima, você modela o pau, a pedra, o barro, o gesso, o papel, você imprime o papel, o metal, você mesmo, com a sua capacidade, o seu talento, de artesão, de artífice, de ourives, você modela aquela matéria-prima em um boneco, um objeto, e depois você coloca aquele objeto em um altar, ou numa parede, ou em um pedestal, e você se ajoelha diante dele. Como pode o criador daquele objeto achar que o objeto é maior que ele? Como pode? É o que a palavra de Deus nos ensina a pensar, a raciocinar. Então, note, por favor, eu não estou falando aqui mal da religião de ninguém, eu estou falando da palavra de Deus, confira na Bíblia, você mesmo, vá lá, confira, Salmo 115, Isaías 44, entre outras passagens. Então, Deus nos pergunta, como pode você, o criador, se curvar diante de algo que você criou e achar que aquela criação sua é maior que você, que vai poder te ajudar algo inanimado? Então, Deus nos convida ao raciocínio. Logo, se nós vamos orar, se nós vamos buscar a Deus, esse Deus tem que ser maior que nós, esse Deus tem que ser aquele que no mínimo é maior que nós, porque se eu vou buscar um Deus que é menor ou igual a mim, se for buscar menor que eu, eu estou na perda, eu estou no prejuízo. Se for buscar igual a mim, estou no zero a zero. Se eu quero buscar a Deus, eu tenho que buscar um Deus poderoso, infinitamente mais poderoso, forte, capaz, inteligente do que eu. E como o ser humano é supostamente a criatura mais inteligente, a criatura mais capaz na face da terra, então ele não pode buscar na terra e nem no universo esse ser. Só há um Criador. E a palavra de Deus nos apresenta esse Criador. É o único Criador. Deus se apresenta como Pai, como Senhor, como Criador, como o único e verdadeiro Deus. E ele é buscado em espírito e em verdade. Então, quando a pessoa quer ter um relacionamento com Deus, ela tem que eliminar. A primeira coisa que ela tem que fazer é eliminar essas crenças falsas. Porque eu tinha muitas dessas crenças. Eu, quando criança, eu carreguei figa no pescoço, eu carreguei santinho na minha carteira, meus pais ensinaram essas crenças de ídolos e tudo mais e superstições, sabe? Aquele negócio de o chinelo não pode estar virado porque pode dar azar. Se for usar um pássaro preto no telhado, você vai morrer alguém na casa. Sabe essas bobagens de folclore? Então, eu cresci com essas crenças. Cresci que... Eu cresci com o hábito de ler o meu horóscopo todos os dias. Todos os dias eu lia o meu horóscopo e pensava assim, qual é o meu número da sorte? Qual é a minha cor da sorte agora? Então, tudo isso tem que ser jogado fora. Tudo isso tem que ser despedido como fruto da imaginação humana e se alguém quer encontrar a Deus, quer conhecer o verdadeiro Deus, então, esta pessoa tem que olhar para o Criador, que é Pai, que é Espírito e que é verdade. Só Ele, somente Ele, pode nos dar a resposta, as respostas a todos os nossos anseios e orações, tá bom? Então, nós queremos deixar essa resposta aqui para você e aproveitar e convidar você para estar conosco neste domingo. Se você quiser buscar o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, nós convidamos você para estar com a gente neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã ou em uma universal, tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima.